Olá, hoje no Guia de Curiosidades você irá descobrir abacate, porque é uma gordura saudável. O que é o abacate? O abacate é um alimento popular, consumido em muitos países ao redor do mundo. É uma fruta da família Lauraciai, embora seja comumente tratado como um vegetal. O abacate é frequentemente usado em saladas, sopas e guacamole, entre outros pratos. Composição nutricional Gordura monoinsaturada Embora o abacate contenha uma quantidade considerável de gordura, é uma das poucas frutas que contém gordura monoinsaturada, que é considerada saudável para o coração. A gordura monoinsaturada é uma gordura que pode ajudar a reduzir o colesterol, melhorar a saúde do coração e reduzir o risco de doenças cardíacas. Se está gostando do conteúdo até aqui, inscreva-se no canal e curta o vídeo, para receber mais conteúdos como esse. Benefícios para a saúde Além da quantidade significativa de gordura monoinsaturada, o abacate também oferece inúmeros outros benefícios para a saúde. Alguns destes benefícios incluem Como consumir o abacate O abacate pode ser consumido de muitas maneiras diferentes. Ele pode ser comido cru ou incorporado em saladas, sopas e outros pratos. É comumente usado para fazer guacamole, molhos e até mesmo bolos doces. Além disso, pode ser usado como substituto do óleo ou do manteiga para cozinhar, pois contém gorduras saudáveis. Considerações finais O abacate é um alimento saudável e versátil. É rico em nutrientes e gorduras saudáveis e oferece inúmeros benefícios para a saúde, tais como redução do colesterol e melhora da saúde do coração. Além disso, o abacate pode ser consumido de muitas maneiras diferentes, desde saladas a bolos, e é uma ótima fonte de gorduras saudáveis para cozinhar. Se você gostou desse vídeo, temos muitos outros vídeos sobre curiosidades no canal. Separei algumas recomendações para você aqui embaixo. E não se esqueça de se inscrever no canal. E até logo!